Fala pessoal, eu sou a Isabela e esse é mais um vídeo no Fito Alternativa. Essa semana eu quero falar sobre o musical Anete. E bom gente, esse é o primeiro vídeo de 2022, então primeiramente, feliz ano novo! Bom, essa semana eu quero falar de uma coisa que eu gosto muito, que é musical. Mas outra coisa que eu gosto também são filmes não convencionais. E Anete é um filme que consegue usar esses dois elementos muito bem. Bom gente, Anete é dirigida pelo Lewis Kareks, que estava aí sem lançar filme desde 2012, sendo a sua última produção, o filme Holy Motors. E assim, pra quem conhece um pouco a filmografia do Lewis Kareks, sabe que ele é um diretor que faz filmes não convencionais, né? Que tem aí um pezinho no surrealismo. E além disso, ele costuma trazer temáticas sobre relacionamentos e amor. E por conta disso, Anete traz bastante a cara do diretor, principalmente nesse tipo de narrativa. Bom, Anete estreou e abriu o Festival de Cannes de 2021. E no festival, ele foi o grande vencedor do tema de melhor direção. E o filme é extremado pelos astros Adam Driver e a atriz Marion Cotillard. Onde o longa conta a história do casal Henry e Anne. O Henry, ele é um comediante bem astro e super famoso. E a Anne, uma cantora de ópera diva, né? Amada por todos. E aí o filme vai mostrando a trajetória do casal até que eles têm a filha deles, que é a Anete. Que carrega aí um dom especial. E neste filme, nós tiramos aí diversos elementos e narrativas subjetivas. Ou seja, você tira daí, né? O que você interpretar, o que você entender. Mas eu acho que uma das principais mensagens do filme, E que isso de forma escancarada, é sobre a fama, dinheiro e relacionamentos. E com isso, o filme quer passar como algumas dessas questões podem soar artificiais. Pessoalmente, o amor, né? Nesses novos tempos. Com fama, com redes sociais, com esse assédio da mídia. Então, o filme traz muito pra mim essa palavra, artificial. Eu acho que isso é muito presente, seja na história do casal, como mais pra frente, apresentando a Anete. E primeiramente, eu acho que é muito importante destacar como o Adam Driver está incrível nesse filme. O Adam Driver é um ator que hoje pode ser considerado um dos melhores dessa geração. E ele demonstra em Anete como ele é um ator versátil, que consegue fazer um pouco de tudo. O seu personagem, o protagonista, o Henry, passa por uma evolução no filme. Mostrando desde a sua fase de ascensão até a sua queda. O mesmo eu digo da Mary Caudillard, que é uma das minhas atrizes favoritas. Ela está fazendo um ótimo trabalho também nesse filme. E ela também tem essa transição de uma personagem perfeita, inocente. Mas que no final acaba sendo uma figura mais obscura. E pra mim, uma das questões que o filme mais acerta e que mais deixa claro é que desde o seu começo, ele trata o filme como uma peça de teatro. E isso é uma escolha muito interessante. Porque durante o filme, nós vemos vários elementos teatrais. Seja de objetos, da forma de interpretação e também até de cenários. E bom, eu acho que o primeiro ato é o momento chave do filme. Porque ele consegue segurar o espectador. Ele consegue criar toda a questão do relacionamento do Henry e da Anne. Mostrando aí personagens opostos que se atraíram por alguma questão. Porque o Henry, ele é muito diferente da Anne. Em todos os sentidos. E isso é mostrado desde a primeira cena. Aliás, a cena de abertura do filme foi uma sequência incrível. E que já dá aquele up. E você vê logo ali no início, os dois entrando num carro de diferença. E indo pra suas peças de teatro. E o interessante é que durante o longa, nós vamos percebendo as fases desse relacionamento. Então, a fase de namoro, de noivado, de casamento. Eles, né, no momento em que tá numa gravidez. E depois sendo o filho. E a forma como eles colocam isso pra gente entender em que momento a história está. Eles usam uma forma de transição que são as reportagens. Como são figuras famosas, eles usam as reportagens. Tipo sites de fofoca. Pra falar o que tá acontecendo na vida do casal. E isso é uma forma também nova, né, de colocar o mundo contemporâneo na narrativa. E que faz muito sentido, assim, pra história sendo construída. Além disso, eu acho que a NET chama atenção por trabalhar uma parte de técnica muito forte. Além de ter um roteiro e direção muito bem trabalhada. Eu acho que temos aí uma fotografia, direção de arte e colorização muito bem realizada. As cores nesse filme são muito importantes. Algo que eu percebi logo no começo é como temos prioritariamente as cores. Verde, vermelho, amarelo e o azul em momentos pontuais. Essas cores, pra quem conhece um pouquinho mais sobre linguagem cinematográfica, psicologia das cores. Sabe que elas trabalham algumas questões de narrativa, né. Então, para o filme, se usa muito cada cor em cada personagem ou em objetos de cena. Então, por exemplo, o personagem Henry, que é o feito pelo Adam Driver, ele usa muito verde. Seja na roupa ou no cenário. E o verde, que logo de cara a gente lembra de natureza, que também é importante pra esse filme. Também traz outras questões, como imaturidade. Algo sinistro e obscuro para diversas cenas. Em contrapartida, vemos muito a Anne usando amarelo, que é uma cor da inocência, ingenuidade, pureza. Como também é usado pela filha Annette. E o vermelho, que tá aí contrastando, complementando com o verde, aparece muito nos momentos de amor, paixão. Mas também nos momentos de cenas de poder e perigo. E o azul, nos momentos pontuais, como eu falei, demonstram as cenas de isolamento, frieza e melancolia. Então, as cores para o filme, na minha percepção, são muito importantes também para a narrativa. Porque elas estão muito presentes. É algo que o espectador já vê de cara que são cores importantes pra falar um pouco sobre as fases e visual dos personagens. Além disso, outra questão cinematográfica muito utilizada no filme são os planos-sequências. Que são feitos de forma muito fluida e de uma ótima continuidade para o tom do filme. E além disso, eu acho legal o uso da quebra da quarta parede. Que é muito feita pelo personagem do Simon Helberg. Que ele faz aí um maestro. Ele auxilia na condução da história, mesclando em falar diretamente com o público. E voltando a cantar para os personagens. Além disso, a trilha sonora do filme, que foi feita pela banda norte-americana Sparks, é muito boa. É um musical diferente em que várias músicas o público talvez não vai conseguir cantar. Porque elas fazem muito parte do roteiro, os diálogos do filme. Eles também são autores do argumento de Anette. As músicas navegam entre o pop, o rock e o erudito. Algo como uma ópera rock. E Anette é um filme que está recheado de simbolismo. É um filme que tem uma narrativa subjetiva, como eu falei. Em que tudo ali dá para ser interpretado. E uma das simbologias muito presente está relacionada à boneca. Bom, durante o filme nós vemos a transição do casal, o Henry e a Anne. Que começa com muito amor e que vai se transformando em algo trágico. E a escolha de usar uma boneca para representar a Anette, a filha do casal, é um ato totalmente proposital. Pois como a boneca é algo artificial, pode significar o fruto de um relacionamento artificial. A simbologia do uso da boneca também no filme, pode ser vista como uma criança que foi manipulada, usada pelos pais. Ela é usada de forma exploratória pelo pai, que ganha dinheiro em cima do seu dom. E usando realmente como marionete. E que esse dom, na verdade, é parte da vingança da Anne. Que usa a própria filha para se vingar de Henry. Então a criança carrega a maldição dos pais. E no final nós vemos essa quebra, quando a boneca vira uma criança real. Nesse momento, a Neste ganha a voz. Porque o pai está preso, a mãe está morta. E ela consegue finalmente ser ela mesma. Ter as suas vontades. E é uma cena muito pesada. Que tem diálogos super duros. Que falam sobre como ela sofreu, como ela foi explorada por eles. E ela joga na cara do pai como ele nunca vai poder amá-lo. E como ela nunca vai poder amá-lo. E essa cena do Adam Driver e a atriz Mirim, que faz a Nete humana. Que é a David MacDowell. Impressiona, que é uma interpretação que tem aí palavras super duras. E que auxiliam para entendermos o lado da Nete em toda a história do filme. O que realmente dá o tom para o final totalmente melancólico. E por fim, eu achei que o filme faz diversas críticas. Usando simbologias muito boas. Tratando aí de uma peça teatral, musical, de forma não convencional para o cinema. O que para mim é um ponto positivo enorme. Então temos um filme aí que critica questões contemporâneas, reais. Mas com um toque de surrealismo. Então é um filme que ame ou odeie. E particularmente eu amei. E por conta disso, a nota que eu dou para o filme são 5 fitas. Ou seja, é um filme excelente. E bom gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por assistir o vídeo. Se você gostou, não esquece de curtir, de comentar e compartilhar com seus amigos. Ah, não esqueça de se inscrever no canal. Ativa o sininho para receber notificações de vídeos novos. E vem conhecer minhas redes sociais. Facebook e Instagram do Fido Alternativa. Onde toda semana tem conteúdo de cinema. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau. Tchau.